O que é isso aí, galera? Estamos aqui na Killer Bees hoje para fazer uma cobertura da aula feminina de Muay Thai. Vidal, pô, tomar uma meninada aqui hoje, né? Pois é, e hoje ainda faltou mulher. Tem bastante, tem um ar feminino onde tem 30 mulheres. E está todo mundo convidado a assistir. Valeu! Vidal, pô, tomar uma menina. Vidal, pô, tomar uma menina. Vidal, pô, tomar uma menina. A professora Josiane, sua aula estava cheia hoje, né? Fala pra gente qual que é o objetivo que as pessoas procuram no Muay Thai aqui na Killer Beats. Primeiro a gente vem de saúde. Muay Thai é saúde, é alegria, é desestressar, é um dia estressante chegar aqui, joga, põe tudo pra fora, elas gastam muita energia, gastam muita caloria, ainda aprendi a se defender, é muito legal. E você também tem o intuito de um dia, quem sabe, estar criando alguma atleta pra competir? Tenho, tenho duas, tenho duas que vão sair na mão rapidinho aqui. Vão sim, com certeza. Kelly, você é cabeleireira, quando você comenta lá no teu salão, ah, eu tenho que ir pra aula de Muay Thai hoje, o pessoal não estranha, não abre o olho, não arregala o olho pra você? Estranha bastante sim, mas elas estão gostando, estão curtindo e querem fazer também. E você faz Muay Thai por quê? Redução de medida, queima muitas calorias e defesa pessoal. Rosana, por que você faz Muay Thai? Ah, eu faço Muay Thai por causa do condicionamento físico, defesa pessoal e por causa da galera. Nossa turma é bem legal, bacana, bom de treinar. E nunca ninguém teve preconceito com você, assim, pô, essa menina faz Muay Thai, que isso? Não, eu não tenho preconceito não. Galera aqui é unida. Todo mundo gosta de treinar, mas não é para o brilho, é mais que o condicionamento físico mesmo. Se precisar, a gente encara, né? Não, eu não tenho certeza. 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 Come along